A equipe está correndo em casa. Todos esperam que você impressione hoje. A equipe está correndo em casa. 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 colega. Parece um bom tempo de parada. Estamos felizes. Fim da estratégia de pit stops. Leve esses pneus até o fim agora. A parte inferior da carroceria já sofreu danos graves agora. Fim da estratégia de pit stops. Fim da estratégia de pit stops. O carro de trás entrou no box e colocou médios. Carro de trás com pneus médios. Carro de trás com pneus médios. Carro de trás com pneus. Carro de trás com pneus. Está apresentando danos críticos. Maxi, então, nos boxes. Maxi, nos boxes. Tente a ultrapassagem. Tente a ultrapassagem. A bandeira verde. 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 Inconducível para cerca de 5 voltas. Inconducível para cerca de 5 minutos. 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 E aí Certo, aproveite a borracha e traga o carro para casa. Então, é mais uma vitória fantástica das Flechas de Prato. O que você acha, Anthony, que deu a vantagem a ele na competição hoje? Eu acho que a administração inteligente dos pneus e o desempenho constante definitivamente ajudaram na vitória de hoje. Essa combinação significa que eles tiraram o máximo dos pneus o tempo todo. Então, depois de uma corrida magnífica, nós podemos ver os pilotos se dirigindo para o pódio. Novamente, são as Flechas Prateadas que tomam o topo. Uma vitória merecida da Mercedes. Uma vitória merecida da Mercedes. Vamos ver como a classificação dos pilotos mudou. George Russell assume a ponta do campeonato de pilotos. Tivemos muito talento na pista hoje, Anthony. Mas em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Daniel Ricardo é meu piloto do dia. Ele simplesmente se recusou a cometer erros. Pilotagem perfeita. Vamos falar dos construtores. Nenhuma mudança no topo da tabela. Mas com os pontos de hoje, a posição ficou menos segura. Também vimos a Mercedes com um bom desempenho para subir na classificação. Foi um fim de semana repleto de emoções na Fórmula 1. Que venha ao próximo!